Música Pô cara, a Queenie não paga ninguém desde que ela foi lançada Olha aí ó Uma estrela aqui, uma aqui, vem outra Isso, outra fita Ih moleque Não, o Max Win é 10 mil X Eu peguei 10 mil reais Tinha que ser 12 mil pra ser o Max Win Ô papai Mande um sinal Não, não dá uma chance pro amor Pois eu não tô legal Junta ali em cima, neném Não, haha Junta Junta ali Ah, não faz isso não Vai supor Eu falei porra, vamos ali ganhar um dinheiro rapidinho É cuquigo que o boi não te lambe porra Tchau, tchau Tchau, tchau.